Líder Nacional Kairala Sanana Guzmão apoia o órgão IDA para a Juventude Sira e a Sokudare. Presidente Cruz Vermelha Timor-Leste reencata a Juventude Sira e se utiliza de instrumento musical para a atividade de animação e a Sokudare. Presidente Cruz Vermelha Timor-Leste apoia o órgão NB doação que é o líder nacional Kairala Sanana Guzmão para a Juventude Sira e a Sokudare. Posto Administrativo Veracruz Municipal de Sábado Finsmanane e a Sokudare que a Sokudare utiliza de equipamento musical para a atividade de animação e a Sokudare. A atividade de Cruz Vermelha é a Juventude. Além de ter uma crise, a Juventude continua a fazer a atividade de animação. A Aben, a Sao 2015, Unidos, Aben Bookare A genteava um pere MSI para o órgão que ofereceu a juventude. Para a juventude à aldeia, a impossível a entregar. Além da entrega a IHAN, nós entregamos órgãos e espero que a taxidão continue a ser uma atividade, uma animação e a ser uma aldeia assim. Aristides de Carvalho representa a juventude. Agradece ao líder nacional, Cairala Sanana Guzmão. Nosso VTL deve completar um equipamento, onde é tudo o talento sereniano e o público. Eu me sinto contento também com o meu suporte, com a juventude e a aldeia, e agradeço a Cairala Sanana Guzmão por oferecer esse campo de Miami. Eu me sinto contento também com o meu suporte, com o meu suporte, com o meu suporte e o meu suporte. A jovem, nós estamos atuando a Cairala Sanana Guzmão durante menos equipamento músico, mas se consegue atuando o seu talento e a aldeia no Sokularan lhe lhe atividade tarabando, incluindo atividade animação selog. Ernestina Gui, Bento Martins, Bairro Tetel.